e bora minha rapaziada cuida cuida domingão e hoje deus mandou água com força olha a maravilha agora fechou agora deus mandou com força e olha para baixo como é que vem chega tá branco o domingão acabei de chegar da feira tô por causa tomando um cafézinho aqui começou cair uma chuvinha maravilhosa aqui na região da gente um campina grande paraíba olha a riqueza olha o barulho aí da chuva aumenta o som é bom demais patrão é chuva olha aqui na região da gente vinha bastante quente mais de um dia para cá tá mudando o clima e olha agora rochou agora é a água com força viu rapaziada olha aí a riqueza a biqueira aí ó eu não tenho cisterna aqui na minha casa rapaziada só tem lá na casa de pai aí eu peço muita água aqui na minha casa porque não tem bica que a água cai toda no chão água da chuva e olha o show de bola aí ó deus é maravilhoso mesmo eu só tenho agradecer o criador por essa maravilha mandou para gente hoje aqui no domingão ó eu ia aguar aí tava tomando um cafezinho ali tava uma massa muito quente e aí quando foi agora tava tomando café ali começou a pingar quando eu saí é uma maravilha de deus só deus para fazer uma coisa dessa maravilhosa e olha e tudo indica que vai chover bastante viu porque tá fechado tá fechado por todo canto às vezes dá só uma chuvinha quando tá só uma nuvem mas tá fechado completamente o céu ó ó ó ó ó e a chuva é boa e o riqueza e olha e agora rochou com força uma passagem olha tá aumentando daqui a pouco vai começar a correr água o deus bom maravilhoso ó ó e ó vocês estão vendo que tá aumentando aí ó na volteira é a água vó é a pina grande paraíba o que liga vó chuva e olha a maravilha só deus para fazer uma coisa dessa eu cheguei aqui tava um mal máximo maior do mundo eu fui tomar um cafezinho nas carreiras ali para aguar antes disso deus a irrigou da melhor forma ó deus é deus olha a maravilha aí ó é chuva com força e já tá correndo água ali ó e eu não vou mostrar de perto porque eu tô sem guarda-chuva aqui rapaziada senão vai molhar meu celular e pronto aí dá água para gravar os vídeos mas agora vem com força vamos e eu peguei no momento certo que ela aumentou olha olha o show de bola aí rapaziada ó tem uma pina grande paraíba é água com força e o glória e o coitadinho do boi de pai tá ali ó e infelizmente não vai dar para retirar ele dali não porque eu não vou molhar e depois eu vou botar ele ali para o curral quando esfriar mais um pouco agora arrochou com força aí ó e se segurasse uma hora dessa nessa pegada enchia barragem é grossa ó lá embaixo como é que já tá correndo água ali também tá descendo bastante ó deixa eu ver se eu consigo dar um zoom ali ó descendo lá para a barragem vou dar um zoom para ver se vocês veem melhor tá vendo aí rapaziada ó lá ó tá descendo bastante água viu ó tá vendo ó é uma maravilha aqui também tá ó e olha a benção e agora arrochou com força não se segurasse assim uma hora fazia água com força na barragem porque ali tá descendo ó aqui tá descendo ó e tudo vai parar lá embaixo não nos barreiros lá viu ó o show de bola rapaziada agora arrochou com força não ó aqui ó ó o deus maravilhoso já ganhei um dia uns dois dias de água ação viu nem agora hoje nem amanhã se amanhã chovei só agora lá para quarta-feira cuja cuja cadê os cabos da verdura deixa o like patrão se inscreve no canal e a tomatinha que nós mudou será que aguenta será que aguenta a pressão depois nós vamos olhar lá a tomate tomatinha plantada na lona será que ela vai aguentar a pressão cuja agora é bom que lavou a traça a traça foi-se embora com a chuva agora cuja cuja ó o show de bola aí ó chuva boa de luxo ó aí rapaziada agora arrochou com força não agora arrochou com força não ó a quantidade de água que tá correndo ali embaixo ó ô deus bom maravilhoso agora é água olha o barulho da chuva aí ó ó a quantidade de água que tá descendo ali ó se segurasse uma hora assim encheu o barreiro não olha campina grande paraíba hoje caiu uma chuva boa com força não Deus abriu as portas do céu viu olha aí ó bastante água viu chuva bem forte viu só tenho a agradecer o criador por essa maravilha viu olha aí ó já faz mais ou menos uns 20 minutos que tá assim viu rapaziada chuva boa de verdade viu agora tá começando a afinar maior vai dar uma parada mas foi uma chuva muito boa viu olha correu água e tudo ó bastante viu não é pouquinho não viu vou dar um zoom ali pra vocês verem a quantidade que tá descendo ali ó tá vendo rapaziada ó tá vendo rapaziada ó capina grande paraíba o nó o nó desta aqui tá recebendo uma benção de Deus ó bastante chuva hoje domingão olha ó olha ó deu uma afinadinha agora uma diminuída na intensidade mas continua a chover viu olha aí que maravilha ó com a chuva dessa aqui eu já ganhei uns dois dias viu dois a três dias de irrigação porque molha bem aí como se não abrir um sol muito quente você passa só uma aguinha para tirar a terra pouca bem rápida e depois não precisa irrigar mais só quando ver que tá precisando mesmo né depois eu vou fazer um uma avaliação ali como é que ficou choveu bastante viu a tomatinha será que aguentou aí tomatinha que a gente plantou ontem será que aguentou a pressão depois passar um fungicida para fungos e bactéria porque esse clima assim favorece muito o aparecimento de fungos e bactéria viu e a chuva foi boa demais viu só tenho a agradecer o criador por essa benção e olha aí ó correu água bastante aqui viu foi boa demais a chuva viu ainda tá chovendo quer dizer né mas já tá afinando maia fracando mas continua a chover viu olha aí ó as nuvens bem carregadas ó pra ali pra baixo já limpou um pouco mas ainda continua chovendo ó eu nem esperava por essa chuva eu cheguei da feira tava uma malquintura aqui um mol máximo maior do mundo aí eu entrei pra tomar café quando de repente começou chover e arrochou e segurou mesmo acredito que passou em cerca de uns 20 minutos bastante forte aí agora tá dando uma diminuída assim ó ó ainda continua chover bem ó como já tá correndo água ó ainda tá correndo ó diminuiu um pouco mas tá correndo ainda ó ó isso aí vai tudo lá pros reservatórios lá embaixo e ajuda demais viu é uma benção é uma benção só tenho a agradecer a Deus gratidão sempre primeiramente mandar um abraço aí novamente para todos os meus inscritos todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal que já são inscritos que estão se inscrevendo de A a Z sem exceção e de 0 a 100 para não esquecer ninguém cuida cuida rapaziada tamo junto a galera da verdura aí que gosta do agro de coisa da roça já vai deixando o like aí em peso para me fortalecer que a gente ainda vamos crescer bastante é só o começo show olha aí ó depois eu vou dar uma olhada lá na tomate olha dando um trovãozinho ó olha quem gosta disso é minha avó tem um medo não se amostra dando inassinha tem um medo de trovão que se pela olha aí ó graças a Deus vou tá encerrando o vídeo aqui rapaziada você que gostou deixou o like curta, comenta e compartilha que Campina Grande Paraíba hoje choveu com força tá chovendo na verdade né é show papai o nordestezinho aqui recebeu uma benção maravilhosa hoje de Deus viu chuva com força para molhar bem a terra olha aí ó tá chovendo